Oi taurinos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter, Meio do Céu em Touro. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, tá? Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Touro, pode ser que esteja sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, dá uma olhadinha lá na primeira página, algum vídeo bônus de Touro, que é mais um hoje. Depois que você vê lá na primeira página, você vai estar lá, provavelmente lançarei sim. Tá bom? Nem sempre a leitura é para você, tem semana que ela não vai ressoar para você, não é para você. Touro, tem semana que não é, está tudo bem, tá? Veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu, tá? Para você saber se signos tem que fazer o mapa astral, fica com essas cartas aqui, tá? Tem que fazer o mapa astral, em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá? Saiu ali a Rainha de Forças com a Trincheira Kármica, Caminhos Desconhecidos, Ai, Toro, vamos lá. Arcândio Gabriel. A comunidade aqui no fundo do baralho, tá? Tá uma pessoa no mundo da lua aqui, gente. Ai, 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 sacerdotisa invertida. Oráculo de Delfa invertida, sacerdotisa invertida. Ai, meu Deus do céu. Abate. Ah, visões do ela. Eu não vou refazer a leitura porque eu nem tenho tempo de refazer a leitura, Toro. Eu não vou refazer a leitura. Eu espero que vocês vejam a leitura de novo. Olha só, Toro. Eu não sei se você trabalha com espiritualidade, tá? Essa carta aqui é como se fosse a sacerdotisa, só que ela veio invertida, Toro. A Rainha de Força é a Bruxa do Toro. Aqui pode ser um homem, tá? Mas a maioria de vocês é uma mulher mesmo. Mas pode ser um homem. Tem um karma aqui que você precisa resolver nessa vida. Que seria muito legal que você resolvesse nessa vida, Toro. Que tem alguma coisa a ver com comunicação, porque tá Arcanjo e Gabriel no meio da leitura. Então, alguns de vocês trabalham com espiritualidade. Muito forte quem trabalha com espiritualidade. Só que aqui... Eu não sei o que tá acontecendo, Toro, com as suas leituras. O caminho desconhecido... Eu tô sentindo uma pessoa que tá meio do mundo da lua. Tem um ar de grandiosidade aqui. Visões do ego. Não foi um baralho. Gente, não saia daí. Por favor, não tem nada a ver com isso. Vou tentar falar... Vou falar da forma mais delicada do mundo. Tá? Não fica aí. Visões do ego. Fala de ego. Essa sacerdotisa tá vindo invertida, simboliza o Toro. Que algumas... Se você trabalha com espiritualidade, tem alguma coisa que você tá falando que não faz... Não tem nada a ver com espiritualidade. Que você não tá intuindo direito. Essa carta invertida fala de uma pessoa que não tá intuindo direito. E é um karma da qual você... Eu tô sentindo aqui... Que tem um karma pra você resolver... Nessa vida... Tava programado pra resolver nessa vida... Que você tá repetindo nessa vida de novo. Não compreende o karma que tem que resolver aqui. Caminho desconhecido. Quando passa a leitura de Toro aqui dando um alerta... Você acha que não é pra você. Só que algum de vocês são pra vocês. Não tô sentindo que esse... Do caminho desconhecido. Ah, nem é pra mim isso aqui. É pra algum de vocês. Essa carta fala de comunicação. Eles estão tentando se comunicar com você... Pra fazer você... Sair de um karma, de um aprendizado... Da qual você não está conseguindo aprender. Tá falando de tudo. Só que o teu ego não tá deixando. Gente, eu sou obrigada a falar aqui. O teu ego não tá deixando. E se você insistir no que você tá fazendo... Não vai gerar karma pra você de novo. Ruim. Você não ensairia aqui. Se fosse karma bom, ó... Não estaria como um alerta. Só que o teu ego não tá deixando essa mensagem ir até você. Você nunca acha que é pra você. Obviamente não é pra todo mundo mesmo essa leitura. Mas é pra um grupo de vocês aí. Tem alguma coisa que você tá falando que não tem nada a ver com a realidade que é de fato. Como realmente a espiritualidade queria que você falasse. Você tá absorvendo o conceito de espiritualidade que não são de espiritualidade. Por isso que eu venho invertido. É muito forte pessoas que trabalham com espiritualidade. Pode ser outra coisa também. Só que o teu ego... Não, eu tô certa. Eu tô certa. Rafaela, mas você tá... Por que que eu tenho que acreditar em você? Gente, eu não invento nada nas minhas leituras. Eu só tiro carta. E quer estudar o tarô acástico? Compra ali o oráculo. Aliás, eu tô com um sobrando aqui. Acho que eu vou até sortear um aqui. Ó, estuda. Tem um livrinho aqui, gente. Explica como é que é cada carta. Aqui, ó. Estudei antes de estar aqui com você. Então, eu não invento as coisas. Essa carta faz de comunicação. Oráculo de Delpho, gente. É sacerdotal. É literalmente uma sacerdotisa aqui. Tá invertida. Com uma carta que fala de karma. Leia aqui. Trencheira, cámica. Com uma carta que fala da rainha de força. Como se fosse a rainha de pau. Rainha materializadora. Olha só essa foto aqui. Essa carta, pra mim, é muito... Uma bruxona aqui. Com a carta do ego. O que é que eu vou dizer? Então, aqui, eu tô falando que tá aqui na carta. Eu não invento as coisas. Entendeu? Só que teu ego não tá deixando. A mensagem é até você. Tem um ar de grandiosidade aqui. Pode ser inconsciente. Ninguém tá sentindo que é uma maldade de você, não. Todo mundo já teve assim um pouquinho. Só que... A mensagem não consegue ir até você. Você larga a mensagem. Você fala que não é pra você. Na tua cabeça. Não, não é pra mim, não. Aí vem a carta do Bate. Fala de... Como se fosse um novo início. A carta do... Tem criança aqui. Eu tô sentindo mal de... Eu tenho um ego aqui. Tenho um ego. Eu não tenho nada pra aprender. Eu sou uma pessoa que... O que eu falo sobre espiritualidade é o que realmente é. Só que você pode... Você pode estar espalhando um monte de fake news. Quando eu tirei uma dessas cartas, tava a carta da comunidade que fala de um grupo de pessoas. E o que que vai acontecer? Vai gerar karma ruim pra você. Então, aqui... Como... Claramente eles alamam você. Porque eu sinto que você é uma pessoa boa. Só que se você ficar insistindo, vai gerar karma ruim pra você, o touro. De novo esse assunto. Eu não vou refazer a leitura. Não tem nem tempo. Eu vou ter que correr. Tá dando chuva pra hoje. Aqui no Rio. Quando cai tempestade aqui, deu pra ficar faltando luz aqui. Nunca foi disso. Então, eu tenho que fazer os vídeos correndo hoje. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. O ego não tá deixando nem a mensagem até você. Não tá deixando. Você não quer saber. Vai gerar karma ruim. É como se você tá falando coisas sobre espiritualidade que são irreais. Só que... Quando o universo tenta te alertar, você não... Você acha que você... Não, não é pra mim não essa leitura. Não tem nada a ver comigo. Um clima que se intenso se aproxima. Estão falando que tá acabando o tempo, touro. É tic-tac mesmo. Se você não... Entender o que você precisa melhorar aqui, você vai... É o ano do início do pagamento do karma. Você vai começar a pagar o karma negativo esse ano. Um clima que se intenso se aproxima. Tipo, você não tem mais tempo a perder. Meu Deus do céu. Eu falo pra vocês, gente. Aí, tia... Larga a leitura. Não deixe o que o orgulho atrapalhe, touro. Tô falando que tem uma cor de ego aqui. Ai, 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 ai. A torre. Aí, começamos com a torre. Tem um monte de coisa que você tá espalhando sobre espiritualidade que são irreais. Eu já falei aqui. Negócio de romance, né? Você falar que a pessoa tem um acordo espiritual antes de nascer com alguém. Não tem. Eu já falei no outro vídeo. Eu não vou repetir o outro vídeo. Não tem. Se você tá espalhando isso pras pessoas... De repente, você tem até canal no YouTube. Você fala isso nos seus vídeos. Você tá cometendo um crime espiritual, inclusive. Você tá amarrando uma pessoa na outra. Às vezes, nem é. Você faz leitura pessoal. Até nem de tarot. De outra coisa. Runa, abuso. Não fale que a pessoa tem um contrato espiritual antes de nascer. Gera karma pra você. Ainda mais você falar pra um grupo. Pode ser uma das coisas aqui, por exemplo. Eu não vou repetir o que eu falei no outro vídeo. A torre fala de quebra de paradigmas. Quebra de crenças ilusórias. E tem a ver com comunicação. O arcanjo de Gabriel fala disso no meio da leitura. Como se você achasse que eu sou dono da verdade. Entendeu? A papisa... Ai, não tem jeito não. Você trabalha com espiritualidade. A papisa junto com a rainha de força de novo. A papisa é sacerdotismo. Com a morte. Aqui pode simbolizar coisas de outras vidas. A morte fala pra mim de outras vidas também. Que morte é morte, renascimento, renascimento e morte. É um karma de outra vida. Você fez a mesma coisa em outra vida e gerou karma pra você em outra vida. É negativo. Só que hoje em dia tem internet, né? Se você espalhar na internet é pior ainda o karma. Porque alcança muito mais gente. Então está num momento crucial aqui. Que karmas que precisam ser resolvidos estão sendo piorados ainda por causa da internet. Muito provavelmente você tem canal no YouTube ou tem outra rede social. Não tem só... Não faz consulta. Algum de vocês faz a consulta particular. Mas não é só isso. Aqui pode ser um grupo de pessoa, tá? Não é uma pessoa específica só não, gente. Às vezes eu vejo assim... Eu fico passando nas redes sociais. Eu fico vendo vídeos e a gente fala um monte de coisa de fantasia, de espiritualidade. Tem umas fantasias que até passam. Negócio de planeta. É uma coisa totalmente doida. Que falam... Ah, você é quitoriano. Pliadiano. Eu acho mó doideira. Mas é uma coisa que pelo menos não atrapalha a tua vida. Agora você fala que você tem um contrato espiritual com alguém antes de nascer. Atrapalha muito a vida dos outros. Porque a pessoa se sente amarrada a uma pessoa. Um acordo espiritual. Não pode falar isso. Eles estão falando que não pode falar isso. Eles não autorizam. Você faz o que você quiser. Você tem um livre-arbítrio. Entendeu? Talvez você fala que quer falar conceito de espiritualidade ilusório. Eu acho isso mó besteira. Ah, acredito porque eu sou do planeta e tal. Ah, tudo bem você acreditar que eu sou do planeta. Ah, tudo bem. Não vai trazer nenhum dano pra você. Você vai ver a tua vida. Entendeu? Então tem algumas coisas ilusórias que eu acredito que são ilusórias. Que não atrapalham a vida dos outros. Então não gera muito karma não. Agora esse tipo de coisa gera. Gera. A roda da fortuna. Destinado. Tudo que você fala volta pra você, Couturo. Volta pra você como karma. A lua fala de ilusão. Lava de pau não aceita. Não aceita. Lava de pau de resistência. Eu não aceito que é a leitura que a Rafaela tá falando. Não é pra mim. A Rafaela é maluca. A Rafaela é louca. A Rafaela não sei o que. Eu não sei quem mais fala sobre isso nas leituras. Eu não conheço ninguém mais que fale. Tá, pisa. Eu tô assistindo que é coisa de falar de romance. Com espiritualidade. Você ter um acordo com a pessoa. Mesmo que não fale de chama gêmea. Que não existe também. Dinâmica. É uma coisa que você prende uma pessoa na outra. Aí pronto. Aí ferra tudo. Tá, pisa. Ó, quatro de... Cinco de copas de arrependimento. Vai respingar em você de novo. Vai ser pior... Nessa encarnação vai ser pior, touro. Vai ser pior. Cinco de copas é um arrependimento. Uma lamentação. Vai ser pior essa encarnação. Ah, não é pra mim. É porque eu não trabalho com espiritualidade. Pode ser. Tudo bem. Entendeu? Mas quer que você saia. É cavaleiro de pau. Você não pensa nas consequências. Touro, quando você fala isso. Você atrapalha a vida das pessoas. Você não pode falar com uma pessoa amarrada a outra. Com um contrato espiritual. Para escafando isso. Caramba. Cavaleiro de pau é uma pessoa inconsequente. O universo tá de cabelo em pé que eu tô sentindo. De cabelo em pé. Três de pau. Não tem tempo a perder. Dois de pau. Esse aqui é o três de pau. Depois dois de pau. Dois de pau faz planejamento. De dúvida ainda. Três de pau já passou da dúvida. Não tem mais tempo a perder. Esse aqui vai ser uma última leitura. Se não é uma última que vai falar desse assunto. Se você passar reto, acabou. Você vai gerar o carma para você. Ruim. Tá? Vai gerar. Desde pau o universo já tá pronto para pegar esse barco aqui. Só falta o barco chegar para embarcar e acabou. Três de pau. Tristeza. Vai te trazer tristeza. É uma coisa. O universo ama você toda. Mas eles são obrigados a ver você pagar um carma negativo. Porque o carma é universal. Não é nem do planeta Terra. É universal. Se existe, é só o universo. Sabe se lá tem mais universo por aí. É a continuação da última leitura. De romance. É a continuação. Não vou refazer. Ah, esse é assunto de novo. Ah, esse é assunto de novo. A rainha de pau é bruxa do Toro. Muito forte se você é uma mulher, tá? A maioria de vocês são mulher. Já pode ser um homem, sim. Eu não vou falar, não. Fica quieta. Outro espalho. Prisão mental. Não aceita a opinião contrária. Eu sou dona da verdade. Quem é, Rafael? Ou quem é outra pessoa que tá alertando? Quem é essas pessoas? O que essas pessoas são? A morte. Gente, você tá presa num círculo kármico que nunca resolve, Toro. Tá a várias vidas aqui. A morte com a outra espada fala disso. Você tá a várias vidas pra aprender essa lição. Só que você tá piorando o karma negativo. Você tá piorando por causa da internet. Provavelmente você tem... Deve ter alguma coisa na internet falando disso. Ou tá... Ou então tá fazendo palestra disso. Esses conceitos de espiritualidade. Ou, sei lá, fazendo um curso disso. Tipo, é um monte de fake news que tem a ver com... Romance. É muito forte o romance. Mais um aqui que eu vou parar da fortuna. Ai, meu Deus do céu. Cinco de espada é a carta do ego. É o visões do ego. Visões do ego. Complicou, hein? Complicou aqui a situação. A estrela. Ainda mais com a estrela que faz uma pessoa também famosa. Muitos de vocês tem coisas no YouTube e em outra rede social. Sobre espiritualidade. Muitos de vocês tem. Estrela também faz uma pessoa famosa. Tá? Roda da fortuna. Carta do trabalho. Junto com a roda da fortuna. Toro, pelo amor de Deus, cara. Aceita esse conselho aqui. Talvez vai impactar no trabalho, gente. Roda da fortuna é uma virada de mesa. Pagem de espada e a carta da internet. Você trabalha com o YouTube, internet. Você joga o que for. O que piora o karma é exatamente isso. Se fosse uma coisa isolada, seria menor o karma. Só que você espalha isso na internet, de acordo espiritual, vai ferrar tudo. E eu não quero o nome aqui nos comentários. Dessa vez eu não vou desabilitar os comentários. Mas qualquer grosseria vai ser bloqueada a pessoa. Qualquer nome que vocês insinuarem, eu vou bloquear você também. Algumas pessoas vão comentar isso porque realmente é uma leitura diferente. Não adianta falar que eu bloqueei a pessoa. Não vai perder teu tempo. Porque eu tenho que falar que tá aqui. O universo que tá falando, gente, eu tiro na frente de vocês. Julgamento fala disso. O que tá piorando é você espalhar na internet. Julgamento fala de você acordar pra vida. 10 de espada, finalização dolorosa, 8 de copas e alguma situação indo embora. 10 de espada também simboliza uma certa traição. Os amantes com 4 de pau. Ah, tô falando. Os amantes falam de conexão de alma. Ele fala 4 de pau fora de uma coisa estável. Já tá destinado. Isso aqui... Ai, meu Deus do céu. Já tá destinado pra você. Antes de você nascer, foi acordado. Deve ficar com essa pessoa, não. Sabia que ia sair essa carta. Touro. Eu sabia que ia sair essa carta. Eu tava assim, vai sair essa carta. No fundo do baralho se eu fosse clarificar a justiça, não do baralho. A justiça fala de contratos. É isso que ela tá falando pras pessoas. E também fala de você vai ter que pagar um karma negativo. Faz isso não, Touro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O julgamento com a justiça. Duas carfas de karma. Duas juntas, gente. Julgamento era do julgamento. Tá perto de chegar a hora do julgamento. Tá pertinho. Falta pouco. Aí não adianta mais voltar atrás, não. Eu vou botar um título. Cheguei de novo nos comentários. A continuação da última leitura. Torre com ar de ouro. Ai, meu Deus do céu. Eu vou deixar aqui nos comentários a última leitura de Touro. Pra quem... De repente, se você for ver esse vídeo aqui, não viu a última? Antes dessa, de romance? Tá vendo que é cor de romance? Touro com ar de ouro. Aqui pode simbolizar um presente que o universo te deu. Que vai vir tudo por água abaixo. Touro, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu acho que vai pegar no trabalho. Tem um menino que veio comentar aqui. Ah, Rafael. Foi até tirar de câncer. Ah, é porque... Nossa, esse negócio de karma tá ficando parecendo sim que é uma punição do universo. Não. Se você andar na linha, você não vai continuar com você. Tá reclamando por quê? É só você andar na linha. Foi o que eu falei com ele. Você tá se doendo por quê? Tem que andar na linha. Se você for uma boa pessoa, não fizer maldade, você não vai colher nada de mal. Aí, acho que até pagou o comentário. O sué, tá se doendo por quê? Não falei assim não. Mas meio que assim. Porque não precisa se preocupar. Se você tá andando na linha, fazendo a escolha certa, fica de boa. É muito fácil não criar karma ruim. É você ser uma pessoa que se preocupa, empata, honesta e justa. Pronto. Não tem muito mistério. Isso aqui é o torre com a de ouro. O universo é tirando uma coisa valiosa da tua vida. Ou então coisas que estavam programadas boas não vão vir mais. Inclusive até pedido de namoro. Você também tá achando, doutora, que você tem uma conexão com outra pessoa. Com contrato. E você tá falando que vão arrancar também na tua vida essa pessoa. Vocês já não arrancaram. Tem que falar de um pedido de namoro também. Namoro mesmo. Um forcado, uma pessoa parada. Fala disso aqui que eu vou pra lua. Uma confusão, uma ilusão. Um sete de copa. Aí, quando vir a torre, o que vai acabar aí é a torre. A torre é uma intervenção de vida. Você vai e fala, ué, mas o que que aconteceu? Essa pessoa não ia ficar comigo? Mas não era assim que funcionava? Eu acho que um dos motivos de você estar espalhando isso é que você também acredita que tem um contato espiritual com alguém. Só que não. Só que não. Isso é a carta de ilusão, de confusão. As conexões ficam juntas por merecimento. O julgamento de novo. A lua. A lua. Já passei do tempo que eu queria... Enfim, agora deixa. Ah, o louco é uma nova jornada. Aí vai ser a ilusão. Enfim, sei lá. Cinco de ouro fala de uma pessoa abandonada. Aqui, tem um monte de gente aqui. São essas pessoas inocentes que você pode estar influenciando errado. Vai todo mundo ser abandonado. Maria dessas pessoas. Aí você vai falar o quê? E aí vai direto para você o karma. Aqui tem um monte de gente envolvida. Uma coisa é você acreditar sozinha e ficar para você. Você quebra a cara sozinha. O problema é você influenciar as pessoas. Por mais que você seja uma pessoa linda. Porque na outra leitura eu falei que é uma pessoa linda. Só que não interessa. A morte foi de espada. Rainha de espada. Você falando isso para as pessoas. Para finalizar o tarô. Vamos lá. Nove de espada. Uma preocupação. Dois de espada com hierofante. Isso eu falo para você não espalhar. O que o hierofante fala? A carta do conselheiro. Dois de espada. Não fala nada para ninguém. Se você quer acreditar. Acredite sozinha. Quebre a cara sozinha. Toro. Está a mesma coisa que eu estou leitando. Eu estou repetindo mesmo. Fazer o quê? Não fale nada. Não fica deixando a cabeça das pessoas assim. Nove de espada. Para finalizar. Dois de ouro. Fala de dúvida. Fale. Simplesmente não faz. Você quer ficar acreditando? Acredita sozinha. Ah, mas eu fiz lá uma leitura falando de uma parceria. Fala só que é uma parceria. E com um dia o amor mútuo de trabalho acabou. Acabou. Não fala que foi nada acordado. Só fala isso. Tá? Você faz o que quiser. Você tem o livre-arbítrio. O mundo com o rei de paus e o seis de paus. O mundo faz finalização de ciclos. Não importa ter um rei de paus e o seis de paus. Porque essa carta faz de uma pessoa famosa. Três de espada. Tristezo. Ai, 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 touro. Não sei nem qual oráculo eu vou tirar. Eu vou tirar esse aqui da deusa e depois eu vou... Não volte atrás. Mantém isso no que você acredita. Aqui é uma teimosia. Eu vou deixar aqui embaixo outro vídeo que eu falei sobre isso. Isso aqui é a continuação. Não vou refazer. A mensagem é essa repetida. Vai ser repetida mesmo. E aqui temos uma rainha e o rei de paus. Aqui até você acha que tem uma conexão de contrato espiritual. O universo, ó. Você toma cuidado que veio três de espada no fundo do baralho. Ó, seis de copas aqui. Na verdade, essa conexão que você tá achando que tem um contato é um relacionamento kármico, provavelmente. Pra fazer você aprender essa lição aqui. Não ter de espada é uma pessoa que pode ser aqui. Não fique mesmo. Outra carta aqui. Não sempre fica uma carta no fundo do baralho. Fica aí que eu vou tirar o oráculo aqui pra ver. Deus interior. Desperte a Deus dentro de você através da dança do carinho. É preciso a divindade. Olha a carinha dela aqui. Tem uma coisa de ego. Um salto de fé. Mais uma. Casa. Sua situação de em casa está melhorando. Ou através de um movimento, ou uma mudança. Uma mudança que cura. Uma mudança de cura entre os ocupantes. Aqui vem dizer que sua fase financeira tá ok. Que se você não falar isso, não vai atrapalhar a sua fase financeira. Aí pode ser até uma coisa inconsciente. Você falar isso... Essa carta fala de uma pessoa pode estar com medo de perder dinheiro. Falar isso pra poder ter mais visualização? Espero que não. Tá? Essa carta pode simbolizar. Você tá com medo de perder dinheiro. Um salto de fé. Arrisque-se e põe o desejo do seu coração em ação. Vamos lá pro guardiões da luz. Ó, a carta da Joana Daca é a voz da verdade. Ó, a pessoa teimosa aqui. A voz da verdade, ó. Abra a comunicação. Tira o peso dos seus ombros. Fale-se com o amor que você será ouvido. Tá vendo? Fale com o amor que você será ouvido. Ascensão. Será pis bem. Tá vendo? Mova-se dentro do seu eu verdadeiro. Eleve-se da escuridão. A luz está aqui. Isso quer dizer o quê? É uma grande aprendizada pra sua evolução espiritual. Ah! Meu Deus do céu. Eu já pensei... Eu já peguei esse barulho já pensando assim. Vai sair essa carta. Vai sair essa carta. Saint-Germain. liberação de karma, Toro. Mova-se além do drama. Crie seu próprio caminho. Faça sala para boa energia. Tem um monte de coisa programada legal pra vir pra tua vida que pode não vir se você ficar continuando essa energia aqui. Eu acho que não vai ficar mais saindo esse assunto não. Ou você acredita ou você não acredita. Não tem mais tempo a perder. Não tem mais tempo a perder. Porque eu tô sentindo uma coisa de tic-tac, 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 vão dar um prazo aí, um mês, até você parar, até eu tomar consciência de não falar mais isso. Se já falou, por exemplo, se você tem um canal no YouTube, já falou, botou lá no título a cor do hospital, tira o título, bota outra coisa, uma parceria disso aqui, não sei o quê. Você pode até consertar algumas coisas, ou simplesmente parar de falar nisso. Não precisa falar isso. Entendeu? Mas você faz se você quiser, aqui é só um direcionamento que você tem um livre-arbítrio. Tanto que o karma fala que é o resultado de uma escolha tua, porque você tem liberdade de escolher o que você quiser. Inclusive não fazer o que tá aqui na leitura. Tá bom? Então aqui, obviamente eles gostam de você, querem ver você no melhor caminho, mas assim, eles podem até um certo ponto. A partir de um ponto, não sei se é uma pessoa maravilhosa ou não, karma é karma, todo mundo tem que pagar. Tá bom? Beijos. E mais uma vez, não quero nomes nos comentários, não vou tirar os comentários dessa vez, nem nome e nem grosseria. Ai gente, a mensagem é essa, fazer o quê? Tá? Um beijo.